Preocupação com a segurança em um parque de diversões em Colatina levou o Corpo de Bombeiros a fazer uma vistoria nos equipamentos. Vamos até lá saber os detalhes agora com a nossa colega Elisângela Ramos. Olá Cláudio, olá para todos que assistem o Sim Notícias. Pois é, o parque de diversão é uma das atrações na área que acontece as festividades pelo aniversário de Colatina. E após algumas pessoas divulgarem vídeos que despertaram dúvidas quanto à segurança dos brinquedos, o Corpo de Bombeiros realizou uma nova vistoria no local. Se você está procurando um programa diferente para curtir em família, uma ótima opção de lazer são os parques de diversões. Onde são oferecidos brinquedos como Roda Gigante, Carrossel, Estrela, Caribe e muitas outras opções. E os parques de diversões são apreciados por adultos e crianças de todas as idades. Tanto as opções mais tranquilas quanto as mais radicais. Mas será que na hora da diversão a segurança é levada em conta? Dá uma olhada geral no brinquedo ou o que seja, né, para ver se está em bom estado de conservação. Claro, eu amo o parque. Eu levo meu filho, hoje ele está rapaz já, né, mas quando eu era pequenininha a gente ia. Com certeza a gente quer mãe, olha a segurança, os brinquedos. Se você vê que um não está bacana, a gente vai no outro, mas no final dá tudo certo. Sim, eu olho tudo, tá? Eu olho se tem algum monitor vigiando as crianças. Se o brinquedo está no bom estado, se já está velho, tem que olhar, tem que vigiar, porque é perigoso, né, a gente não sabe. Após a preocupação por parte de alguns moradores quanto à segurança do parque, a Prefeitura de Colatina, através da Defesa Civil Municipal, solicitou ao Corpo de Bombeiros, órgão responsável pela fiscalização e liberação do alvará de funcionamento do parque, uma nova vistoria no local. A vistoria técnica, ela é feita 15 dias antes da inauguração do parque, então ela já está na agenda dos vistoriadores há 15 dias. E na sexta-feira, o vistoriador esteve no local, fez a vistoria e emitiu o alvará de licença do Corpo de Bombeiros para o funcionamento do parque. O vídeo divulgado mostra calços de madeira sendo utilizados na sustentação de um dos brinquedos do parque. Mas será que está correto? A gente até agradece a população quanto ela vê alguma coisa que traz essa suspeita de falta de segurança. É muito bom que as pessoas tenham esse conceito de sempre buscar a segurança, principalmente do coletivo. No entanto, é comum a utilização do calço de madeira para fazer a sustentação dessas estruturas. Inclusive, tem que ser de madeira ou algum material polipropileno que é apropriado para fazer calço. Por hoje é só. Uma excelente semana para todos e amanhã trazemos mais notícias aqui da região. Volto com você, Cláudio. Muito obrigado, Elisângela, pelas informações. Bom começo de semana.